Olá pessoas, eu sou o RobDogs e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E dessa vez, olha os senhores, quarta-feira com mais um vídeo de análise de platinas Dessa vez com um inscrito recente aqui do canal, ele comentou num videozinho faz um pouquinho de tempo E ele falou que era um inscrito novo, dessa vez com o queridíssimo Rafael, Rafael Razer Acredito que seja assim, me confundi um pouquinho aqui, não sei se é Rafa, Ré, Lazer, não sei Mas acredito que seja isso Caso você não saiba como faz para participar desse quadro, basta comentar a sua ideia aí embaixo No campo dos comentários e fazer cadastro nesse site aqui Pessoal, não se esqueça que na roxinha, o site roxo, onde a gente faz live Tem o furo a fila da roxinha, sempre que você compra ele lá, você pode ser analisado Cortando a fila de todo mundo, então se quiser acompanhar a gente por lá, muito interessante E também você precisa deixar a sua ID pública, tá gente Muita gente aí pedindo análise, mas não está deixando os troféus públicos Eu não consigo ver os seus troféus se você não ir lá nas configurações E deixar público a informação dos seus troféus Se você deixar privado, não vai dar para participar do quadro aqui, cara Não tem como eu ver esses troféus E é isso aí, bora lá Tuck Centro, que eu já volto A ID do nosso querido amigo Rafa aqui tem um comentário que diz E o Corvo disse Nunca mais Será que isso aqui é referência a Dishonored? Não sei, Dishonored o protagonista é o Corvo Mas não sei, de verdade, não sei Aquelas famosas, aqueles comentários enigmáticos, não é mesmo? Deixa no grupo lá dos comentários de ID que eu não entendi Que na verdade são todos, né? Basicamente Nível da PSN 340, aqui do perfil do nosso querido amigo Rafael 3.366 troféus no total 63 platinas Coisa para carvalho já 225 de ouro 723 de prata E 2.355 de bronze Vemos aqui que ele está jogando o Final Fantasy VII Remake Exatamente O setzinho remake, bonitamente E ele tem um troféuzinho aqui, oculto, né? Eu tinha visto aqui quantos Ele deixou um troféu oculto Por que você deixou um troféu oculto, mano, Rafa? É mais fácil deixar ali visto aí, pô Um troféuzinho oculto, por quê? Bora dar uma descida aí No card dele, né? Com o padrão, ver o que ele está jogando Exatamente, ele está correndo atrás da platina aí Do Final Fantasy VII Remake, legal Estava correndo atrás aí da platina também Do Binding of Isaac Que eu sempre falo errado, né? Eu sempre falo blind Não é blind, mano Blind é cego Cego tô eu aqui, que não sei ler o bagulho É Binding of Isaac Um título muito, muito, muito difícil De fazer a platina Bem complicado mesmo Ele é um roguelike total Não é nem roguelite Ele é bem complicadinho mesmo Ele foi longe aqui também no Journey Faltou dois troféuzinhos pra fazer o 100% só O Mortal Kombat X, né? Que a gente fez guia de platina aqui Ele foi longe também Da Exciders III FIFA 19 Brawl Force Que é bem da hora, mano É um 100% bem desafiador Mas é bem legalzinho também Sonic Mania Que eu acho absurdo Não ter platina Um monte de conteúdo da hora ali Pra fazer a platina Não tem Super Meat Boy Que também é um belo de um trabalho Borderlands 2 Maravilhoso Until Dawn Incrível Bullet Storm É bem trabalhoso Mas se você já pegou o troféu Dos onlines Querido amigo Rafael Fica bem tranquilo, cara O problema dele mesmo São os onlines Um troféu online em específico Na verdade lá Que é o de sobreviver até nível tal Na campanha ali De sobrevivência Fazendo determinados pontos Eu não lembro exatamente Mas é bem chatinho Eu peguei esse troféu Só que ainda não fiz a platina dele Faltou algumas coisinhas ali Bobas do online E a campanha, né? Basicamente fazer algumas coisinhas ali Na campanha É uma platina de extremo respeito, cara E não é tão conhecido Bullet Storm É um jogo bem legal Ele fez bastante sucesso Na geração passada Agora a geração retrasada Na sétima geração E é bem divertido, cara É bem da hora Eu curto Mighty No.9 Foi longe no Far Cry 4 Aqui, legal Loadout Título bem legal Paladins Olha só Paladins Faltou pouquíssimo Pra ele Faltou um troféu Só um troféu do Paladins, mano Vem sem voltar atrás, não? E eu comecei no card aqui em 2017 Com o Naruto Ultimate Ninja Storm 4 Do PS4 E já Da hora Querido Rafael Mano, card bem legal Mano, você tem algumas coisas interessantes aqui Que dá pra voltar atrás Que não dá tanto trabalho Payday 2 É bem de boa De fazer a platina Não, mentira Payday 2 Dá um trampo Nossa, Payday 2 Dá um trampo Bonito também, cara Mas o Paladins Se você tiver interesse Deixar um troféuzinho faltando É sacanagem Parece eu, mano Meu Battlefield 3 Tá faltando um troféu Um tempão também Mas o Far Cry 4 Não dá tanto trabalho O Darksiders Que você tem mais de um aqui Eles não dão exatamente Tanto trabalho Pra fazer a platina Anti-Daw É bem tranquilinho também O Borderlands 2 Ele vai ter guia de platina Aqui no canal Eu fiz o guia de platina Do Borderlands 1 E eu quero muito fazer O guia de platina De todos eles Antes de lançar O Team Tina Acredito que eu não vou conseguir Mas pelo menos Aí a gente vai adiantando Alguns guiazinhos Da série Borderlands Porque eu já fiz o primeiro Aí os próximos serão Do Borderlands 2 E o Borderlands The Pre-Sequel E aí depois a gente foca no 3 Pra ter toda a série Feita guia aqui no canal Afinal de contas Isso é minha série favorita Darksiders 3 Aqui que você tem A série toda Bioshock Se você tiver aqui Você fez o Bioshock Infinite Não sei se você já platinou O 1 e o 2 Mas são bem legais Serem feitas essas platinas também Need for Speed Rivals Não é tão difícil ali Mas dá um trabalhinho E mano Se você for correr atrás Aí dessas pedreiras Aqui que você tem no card O Resident Evil 2 Também não dá tanto trabalho não Se você for correr atrás Essas pedreiras Aqui que você tem no card O Fall Guys Que é um trampo bonito Também o The Witcher 3 Ou Bind of Asa Que é um belo de um trabalho Você tá de parabéns Parabéns aí mesmo E bora lá ver as platinas Do card nosso querido amigo Rafael Antes de começar Eu faço aquele convite padrão Tá gostando desse tipo de vídeo Gosto desse tipo de conteúdo Me apoia com um like Na moral Dura menos de um segundo Se você quer ajudar a gente ainda mais Não esquece de recomendar o canal Pra um amigo Não se esquece A gente tá muito melhor Que o esquema de pirâmide O esquema de pirâmide Você precisa de 5 pessoas A gente só quer um amigo seu Recomenda o canal Pra um amigo Que eu já fico extremamente feliz E é isso aí Bora descer aqui Com a platina mais recente do card Sekiro Legal Sekiro que vai ser dado Na plus amanhã O meme do Sekiro Na plus Nunca vai morrer Até o Sekiro Ser dado na plus Eu vou insistir Alô você Sony Que está assistindo meu vídeo De Sekiro na plus Sekiro que é um jogo Sensacional Eu tenho muita vontade De jogar ele Tenho muita vontade Mesmo de pegar ele Só que é aquela coisa Eu tenho certeza Se eu comprar Sekiro Ele dá na plus Amanhã Então Eu não vou comprar Sekiro Só pra vocês Derem ele na plus Eu vou esperar Ele dar na plus Aí todo mundo vai ter Olha que bonito Porque se eu comprar Aí todo mundo vai ter na plus Mas parabéns Aí mano O Sekiro Tá um belo De um trabalho É um soulslike Então é de se esperar Ali o trabalhinho dele É uma Uma bela Campanha ali Um belíssimo Gameplay Um combate Muito fluido E eu quero muito Jogar ele Não sei exatamente Tudo da lista De troféus dele Mas sei que é bem Complicadinho Sei que é bem desafiador Concrete Dine Legal Concrete Dine Opa Mano Concrete Dine Que teve guia de platino Aqui no canal Fez um guiazinho dele Tá sem o 100% Que eu já expliquei Para os senhores O 100% de Concrete Dine Você só pega Se tiver o óculos VR É bem É bem Ruizinho Esse 100% Hollow Knight Legal Parabéns aí mano Hollow Knight Platinado Excelente Já começamos aqui Com duas possíveis platinas De honra aí do card Parabéns mesmo De verdade Hollow Knight Excelente trampo Que essa eu flopei Mas um dia eu volto Talvez The Last of Us Parte 2 Sensacional Incrível Não fez o 100% Faltou pouquíssimas coisas Para fazer o 100% Foi o modo mais difícil O modo punitivo Faltou para o seu Mano Rafael Pensa em voltar não Se bem que é só o 100% The Witness Da hora Outra platinazinha Disfarçada de garapa Mas Um teco Quanto desafiadora Me rodando Aqui no fundo Eu vou continuar o vídeo Espero de verdade Que não saia no fundo Far Cry 3 Classic Edition Esse jogo Que eu também fiz Guia de platina Aqui no canal Ele foi a versão Do PS4 Ele vem Ele vai junto Com o Far Cry 5 Definitive Edition Que é muito bom Vale super a pena Se você nunca jogou Far Cry 3 Pense em pegar O Far Cry 5 Definitive Edition Que vem com todas as delicias Do 5 E ainda o 3 Que tem guia de platina Dele em vídeo Até hoje Na internet BR É um jogo Bem legal Eu gosto bastante Desse estilo De cinema interativo Apesar de Estar ali Faltando alguns Para eu zerar Finalizar Como por exemplo Detroit Que minha mina Me cobre até hoje Pra zerar Detroit E eu até hoje Não terminei ele Mas Erica É um jogo bem legal Você conheceu o canal Por esse vídeo Aí ô Nobre Rafael Pelo canalzinho Pelo guia de Erica Parabéns aí Pela sua platina Mano Você fez em um dia Cara Porra Você debulhou o jogo Ali mano Você espancou ele Parabéns mesmo Cara De real Parabéns Resident Evil 3 Excelente também Falam que não dá Tanto trabalho Eu tenho muita curiosidade De jogar esses Resident Evil Remakes Até agora Porque Até porque agora Eu estou Conhecendo mais A franquia Resident Evil Estou gostando bastante Estou até jogando Resident Evil 8 Em live com o pessoal Se você não sabe Live às 19 Todo dia Aqui a gente tem Dois vídeos por dia E duas lives também Uma live às 14 E outra live às 19 Que é um pouquinho Mais longa A das 14 Só para trocar uma ideia E a das 19 É mais longinha mesmo Continuando com Lego Ninja Go Move Que eu achei bem fraco Na real É um dos Legos mais fraquinhos Que eu já joguei Vou falar bem a verdade Days Gone Excelente jogo Muito bom Muito divertido mesmo Teve guia de platina No canal E é uma platina Bem divertida Bem divertidona mesmo É um teco Quanto demorado Um teco Quanto arrastado Mas é bem gostoso Você faz bastante coisa divertida Tem bastante coisa Um tanto quanto maçante Mas no geral É uma platina Bem divertidona mesmo Eu curti bastante Days Gone South Park A Fenda Que Eu Muda For Segundo título Do South Park Esse aqui Que é mais fácil Do que o primeiro Consideravelmente mais fácil Que o primeiro Mas ainda tem Ainda sim Tem suas dificuldades Esse aqui Que teve guia de platina No canal Eu vou fazer O guia de platina Do primeiro Que tem bastante gente Que me cobra ainda O guia de platina Do primeiro Que o primeiro É o mais difícil Dos dois E vai ter ele sim Só que ele vai ficar Bem completão Então ele dá um pouquinho De trabalho Eu acabei empurrando Ele com a barriga Mas vai voltar Vai voltar sim Guia de platina Do South Park The Stick of Truth Vai ter sim Pode ficar tranquilo Diablo 3 Outro excelente trampo Bem demorado Bastante coisa Trabalhosinha Tem o troféu ali De você chegar No nível máximo Com o personagem No modo hardcore Que basicamente É permanent death Então se você morrer Você perde o personagem É bem trabalhosinho Ainda tem o troféu De fazer 500 incursões É muito demorado É muito grande Parabéns aí mesmo Esse é um que eu quero Muito platinar E eu vou platinar ele No PS3 Eu acho Bem real A gente pegou ele No PS3 Graças a um excelentíssimo Inscrito Amigo nosso Mandou de presente Pra gente o jogo Do PS3 Eu vou platinar ele No PS3 sim Sonic Forces Legal Esse foi dado Pela Plus Eu acho que sim Esse foi o da Plus Ou Rafael Eu sei que a Plus Deu algum Sonic Mas eu acho que foi Só o Sonic Mania Acho que Sonic Forces Não foi não Acho que eu estou viajando mesmo Não manjo Se for o da Plus Eu não me interessei em jogar Não sou muito fã de Sonic E nem sei muito bem Da lista dele Mas 4.3 É um trabalhinho 4.38 35 né 4.35 4.35 É um belo Um trampo Parabéns Tomb Raider Definitive Edition A versão aí de 2013 Só que do PS4 Muito bom mesmo Excelente jogo Excelente título Muito bem feito Todo esse reboot Dos jogos da Tomb Raider Da Tomb Raider É muito bom Realmente excelente título O problema dessa platina É só os troféus online Porque ele é o único Que tem troféu online E é bem chatinho É chegar no nível 60 É bem chatinho mesmo Os troféus online Mas parabéns aí Excelente jogo Middle Earth Shadow of Mordor Primeiro jogo aqui Que é a versão game do ano Já expliquei para os senhores Middle Earth Assim como Skyrim Tem duas Skyrim não pô The Witcher Eles tem duas platinas Uma que é a versão game do ano E outra que é a versão Normal Versãozinha Middle Earth Shadow of Mordor Se você pegar os dois jogos Aí você pode platinar As duas vezes O mesmo título Então fica aí a recomendação Para quem quiser Claro né The Sims 4 Excelente Da hora Fez em 11 meses Rapaz Aqui temos o Knowledge's Power Conhecimento seria poder Seria Conhecimento é poder Esse jogo Eu acho que é aquele Party Game lá Eu não tenho certeza Que você tem que ir Conversando ali Escolhendo ações Para cada integrante ali Que está jogando Com você jogar E eu não tenho certeza Não mano De falar bem a verdade Eu não manjo Que o jogo é esse Depois vou dar uma pesquisada E pô mano 2.35 Raridade Alto hein Maluco Será que é só porque Não é conhecido Você fez em um ano É difícil assim mesmo Anti-Arte de 3 Excelente 100% aqui Mas tudo bem Anti-Arte de 3 Já é ali Bem desafiadorzinho Aquele modo Massacre Qual que é o nome Da dificuldade lá Dos Anti-Arteids Casca grossa Não Casca grossa É dos CODs É Dificuldade Oh rapaz Esqueci mano Pesadelo não é Mano Punitiva Do The Last of Us Esqueci o nome Da droga Da dificuldade Mais difícil E Anti-Arte de 2 E provavelmente Anti-Arte de 1 Aqui embaixo Exatamente Excelente bingo Aqui cara Fez aí todos Anti-Arteids do PS4 Da versão Original Da Da Remasterizada Nossa eu me confundi Todo para falar aqui E falta ainda o 4 E o Lost Legacy Vamos ver se a gente encontra ele aqui Eu gosto bastante de ver quando o inscrito tem uma série toda platinada Porque é uma coisa que eu gosto de fazer também Eu gosto muito de fazer série toda platinada no meu card E ainda assim Fica faltando vários Porque eu tinha a pretensão de fazer até o final do ano Todas as platinas do Borderlands E não vou conseguir Não vou conseguir Ainda vai faltar o The Pre-Sequel E Também a gente vai Vai caminhando né Vamos caminhando aí Com o passar do tempo E a gente vai pegar Shadow of the Colossus Sensacional também Excelente platina Overwatch Caramba Olha só Fazia tempo que eu não vi Alguém platinando Overwatch Aqui no canal Cara Esse pai eu acho que eu nunca vi Overwatch que dá um belo trabalho também Cara É bem Bem trabalhoso Cara Muito dificinho Nossa Tá de parabéns cara Overwatch é muito complicadinho Quase que foi atrás de 100% aqui Faltou pouca coisa pro 100% Pensa em voltar Se bem que o Overwatch Tá meio Minha Hoje né O Overwatch aí Já foi bem Mais popular do que atualmente né Mas parabéns aí mano De verdade Parabéns aí pela platina Bioshock 2 Legal Daquela versão masterizada O Bioshock 1 embaixo Exatamente Então ele tinha ali O Bioshock Ele tem né O Bioshock remasterizado Que foi dado na Plus Certo E aí ele fez a platina Do 1 Do 2 E do Infinity Pensa em jogar o Infinity Depois cara O Infinity Eu considero um dos melhores É muito bom mesmo o Infinity É excelente Infelizmente não tá em PTBR né Coisa louca né Porque o Bioshock Infinity Do PS3 Estava em PTBR Aí no PS4 Não foi Vai entender Titanfall 2 Excelente Teve guia de platina no canal também Jogo bem legal Foi um dos jogos Que a gente fez a platina Na live de 5K Live de 5K aí Com 5 platinas Na verdade foram 6 platinas né Na live de 5K E Titanfall 2 Foi um desses títulos Bem legal mesmo Parabéns mano Gold Simulator Joguinho bem chatinho Disfarçado de garapa Esse aqui não me engano mais não Esse tipo de jogo aqui Eu não abraço mais não Falar real Kingdom Hearts 3 Legal Olha só Kingdom Hearts 3 Eu não manjo da lista dele Na verdade ele deu bastante hype Antes do lançamento Depois eu não ouvi muita gente Falar dele Depois do lançamento Kingdom Hearts 3 Ali é um jogo Que eu quero muito pegar ele futuramente Mas também quero muito pegar ele Num preço bem camarada Cara Não tenho pretensão nenhuma Em fazer loucura Pra pegar Kingdom Hearts 3 Até porque Não é uma franquia Que eu sou tão fã assim Então Quando eu pegar ela Pro futuro Vai tá de boa O valor que eu pegar ali Baratinho Dragon Ball Dragon Ball Part 1 Remasterizado né Da hora Muito legal mesmo Não fez 100% Mas o que importa é a platininha Tá certo Horizon Chase Turbo Jogo BR Bem legal mesmo Excelente Esse aqui que tem Uma DLC do Senna Tá pessoal Sempre recomendo aí Jogo BR A gente pode comprar Fortalecer O corre Do pessoal que vive Da indústria de videojogos Brasileiros aí E pô mano Eles fizeram uma DLC Bem legal do Senna aí Acho que vale bastante a pena Quem tiver uma graninha Sobrando ali Pegar a DLC do Horizon Chase Turbo Até pra fazer o 100% E ajudar né A galera Uma DLC sobre o Senna O maior brasileiro De todos os tempos Se você discorda Você é clubista E pô Fica aí a recomendação Horizon Chase Turbo Excelente título Com platina Muito bom mesmo Crash Bandicoot Warped É o terceiro né Tem o segundo embaixo Tem o segundo embaixo E o primeiro embaixo E o primeiro embaixo Olha lá Outro bingozinho Bonitamente Com 100% Todos O 3 e o primeiro Parabéns aí mano Excelente platina Excelente platina dos 3 Watch Dogs 1 Da versão remasterizada Do PS4 Remasterizada Não é só Portezinho né É a mesma coisinha Watch Dogs 1 Que é um título Que eu já falei Que eu tenho muita vontade De jogar Mas eu só tenho ele Pro PS3 E no PS3 Eu nem curti tanto Ele mano Falar bem real Eu não cheguei Nem na metade Da campanha Eu comecei a campanha Queria ver De tentar fazer A platina dele No PS3 Mas o multiplayer Dele no PS3 Tá muito abandonado E é um título Que eu quero muito Jogar ele Pro futuro Mas só quando Eu pegar ele Numa bega Numa promoção Ou quando a Plus Dá aí O Watch Dogs 1 No PS4 Aí eu jogo Porque Eu tenho vontade Até tenho vontade Até eu jogaria PVZ Guardian Warfare 2 Muito legal Excelente Bem mais de boa De fazer a platina Do que o BFN Que foi dado Na Plus recentemente Dark Souls 2 Olha só Legal Muito bacana Da versão do PS4 Aqui Muito legal mesmo Parabéns Outro Souls Like aqui Pra conta Porra Excelente Batman Arkham Knight Com a platina Até porque O 100% dele É gigantesco Coisa pra carvalho Pra fazer nesse Batman The Surge Olha só The Surge Foi feito pelo mesmo Pessoal que fez O Lords of the Fallen E é um jogo Bem legal O The Surge Que é bem interessante Eu tô louco Pra começar a jogar ele Até porque Eu tô com a versão Que tem a DLC E quero muito fazer Um guia de platina No The Surge Pra vocês futuramente Vou começar ele sim Desse ano Agora Ele não escapa Mad Max Muito legal O jogo Que atualmente Tá implatinável Muito bom mesmo O No Exiles Legal O No Exiles Que ele fez Aqui o macete Pra quem não sabe O No Exiles Você consegue platinar Em uma hora Como o nosso amigo Rafael aqui fez Você pode Pegar ali Todos os troféus No modo criativo No que seria Do jogo Modo administrador E basicamente Cai tudo lá Os troféus Você só vai precisar De ajuda De um amigo Pra fazer Um troféuzinho Específico É um jogo Bem tranquilo mesmo É bem de boa De fazer a platina E se você não quiser Fazer a platina Na base do macete Você pode jogar Nela aí também Que é bem interessante O jogo De falar bem a verdade Não é ruim não É bem legal E é uma platina Que seria muito difícil Se eu não tivesse aqui Se eu não tivesse Esse macete aqui Do tempo Do modo administrativo Seria bem complicado Rhyme Outro indiezinho Maravilhoso Indie espanhol Muito bom Excelente título mesmo Onrush Olha só O rush Que eu já fiz Guia de platina Aqui no canal Tem passo atrás Faz muito tempo mesmo Que eu fiz Guia de platina De Onrush Mas ficou muito bom Arcan City Muito bom Muito bom mesmo Um belo trabalho Neo1 Que teve Guia de platina Também no canal O Arcan City Que dá bastante Mas dá um Trabalhinho a mais Ali Do que o Arcan Asylum Porque o Asylum É bem tranquilo Em comparação com o City Por conta dos coletáveis O City Ele tem muito coletável São coisas de 400 Coletáveis Tem um troféuzinho Que se eu não me engano Ele é perdível Que é o troféu De encontrar ali O Anarquia Ele é um troféu Que você pode perder Até onde eu me lembro Faz bastante tempo Que eu vi a lista dele E é um jogo Que eu quero muito Refazer no PS4 Quero muito terminar A platina dele No PS3 Que faltou bem pouco Para terminar a platina dele E pô mano Parabéns mesmo Parabéns Será que ele tem Toda a série aqui Do Batman Faltaria só o Arcan A Zylon Do PS4 E se ele tiver o PS3 Que ainda não apareceu Nada do PS3 aqui O Oranges Que também é muito bom Kingdom Hearts 2 Legal Da hora Red Dead Redemption 2 Orra Legal Parabéns aí mano Excelente trabalho mano Mega de um trampo hein Parabéns E Arcan A Zylon aqui Excelente título Essa versão aqui Que tá legendada Em PTBR Tá pessoal Se você pegar aí Batman Arcan Return to Arkham Que é essa versão aqui Que vem o A Zylon E o City Eles estão localizados Em português O City já tava Com legenda em PTBR No PS3 Mas o A Zylon não Então é bem bacana Essa versão mesmo E tá com os três jogos Platinados aqui Do PS4 Parabéns aí mano De verdade Parabéns O Lords of the Fallen É o mesmo jogo ali Daquele estúdio Que fez o The Surge Ele é um jogo Relativamente fácil De você fazer a platina O único problema dele É que você tem que zerar Três vezes É um trampinho ali E tem troféu de DLC Nem lembrava mano Porra Não lembrava mesmo não Parabéns aí cara Marvel's Homem Miranha Excelente Falando nisso Vai ter o lançamento Do Homem Miranha amanhã né Como é que vocês estão? Vocês estão no hype? Eu confesso que não tô muito No hype não Tem platinas muito divertidas Viu mano Rafael Se pensar em pegar um dia Pode pegar cara Vai na fé que é muito bom Warfare 3 Remasterizado Da hora Sensacional né Horizon Zero Dawn Também muito bom Que tem uma DLC Bem divertida Viu Rafael Frozen Wilds Que é bem da hora De fazer as missões da DLC Cara é muito Muito divertido mesmo Outro Kingdom Hearts Que legal cara Será que Você pegou alguma coletânea De Kingdom Hearts? Porque você pegou Kingdom Hearts 1 2 e 3 É alguma coletânea? Não né O 3 ele veio já É o último deles né Mais recentezinho Eu acho que o 3 Não teria coletânea Mas não sei também Responde aí pra gente Foi tudo individual? Raming Legends Caramba Excelente trampo Raming Legends Que até hoje A minha platina não é difícil Eu não tenho muita coisa difícil No card E eu falo mano Raming Legends É a minha maior Meu maior trampo ali De longe Pra mim foi o Raming Legends É um jogo bem complicado mesmo De fazer a platina Bem dificinho Você tem que fazer Bastante coisa ali Pra pegar o nível máximo E você fez em dois meses Mano Rafael Você tá de parabéns Sem brincadeira Você tá de parabéns mesmo Eu fiz coisa de tipo um ano Você espancou o jogo também Espancou o Raming O EFOR 2018 Excelente Teve guia de platina no canal Dark Souls remasterizado Excelente também Muito bom Platina bem legal NEC 1 Oh legal NEC 1 que tem Troféuzinho A base da sorte É um pouquinho Trabalhoso A platina dele Mas é muito divertido Eu gosto bastante Do jogo NEC Ratchet & Clank Também outro título Do lançamento do console Legal Você fez uma semana Você Eu acho interessante Ver isso Quando um inscrito Tipo pega um jogo Só ele Pra ir platinando Tipo Só esse jogo mesmo Eu acho interessante isso Parabéns aí mano Fez de uma semana NEC 1 Porra Parabéns mesmo De verdade O South Park Stick of Truth Aqui é o primeiro título Que dá um pouquinho Mais de trabalho Ele é um pouquinho Trabalhosinho Se você não souber O que tem que fazer Aqui O queridíssimo amigo Fez em 3 dias Muito provavelmente Ele deve ter seguido Algum guia Porque é muito fácil De perder as coisas No South Park E é bem chatinho mesmo Porque você tem Dependendo do que você perde Você tem que recomeçar Outra campanha Cara Tem tipo uns 24 Missables ali É bem chatinho Em questão De platina Mas é um jogo Excelente Muito bom mesmo Excelente título Anti-Arte 4 Da hora Legal Bloodborne Aqui também Muito bom Outro Souls Like Aqui Muito boa Parabéns aí Você fez Todos os Não Ficou faltando Dark Souls 3 Ele fez o 2 Se for faltando 3 Exatamente Mas fez o Bloodborne E o Sekiro Dark Souls 3 Aqui embaixo Ele fez todos Da From Então Parabéns aí Fez todos Da From De parabéns Metal Gear Solid 5 Que também dá Outro belo No trabalho Você tem que Zerar Tem que Jogar ele Por bastante Bastante tempo mesmo Mais demorado Do que trabalho De fato Mas ainda assim É um belo De um trampo Infamous Essa condição Maravilhoso Meu infamous Favorito Totalmente Fácil Fácil Code Aqui O MW Remasterizado Remaster Com o Primeiro A primeira Platina No card Muito boa Também Platina Bem Difficinha Com Teco Quando Trabalhosa Cara Como Platina No card Eu poderia Colocar Algum Dos Souls Like Que você Tem Aqui Afinal De Tem mais Tem o Overcooked 1 Que é Bem Legal 100% O Skyforce Anniversary E Bombing Busters Esse eu não conheço Esse eu não Manjo Não Mas esse Overcooked É bem Legal É bem Bacana De fazer 100% Até Quanto Desafiador Mas Não Tanto Então Você consegue Fazer 100% De Boa Bem Da hora Mesmo E Pô Mano Compartilando Do card Eu poderia Colocar Alguns Souls Like Que você Tem Aqui Mas Em Merecimento Poderia Até Na verdade Colocar O próprio Overwatch Mas Dado Todas As Polêmicas Da Blizzard Da Activision E Todas As Repercussões Negativas Pós Polêmica Que Todo Mundo Estava Sabendo Eu Confesso Que Tento Manter Ao Máximo Longe A Imagem Da Blizzard Do Canal E Confesso Que Gostaria Muito Que Se Mantivesse Assim Então Vou Colocar Uma Aqui Que Eu Sei Que É Trabalhosa Que Como Eu Já Falei É A Minha Platina Mais Trabalhosa Do Meu Card E Eu Sei Que Ela Não É Tão Difícil Sim Mas É Uma Dedicação Muito Grande Que Você Tem Que Ter Para Pegar Todos Os Troféus De Nível Máximo É Até Falou E Fui Isso